Tem bons, tem gros, caipirinha e balão Se bota em chinelo ou calção Não tem contra lá na sala Trazem mais gelo Pra tu beber no tinteiro Comida é certo Quero cachupa com bom tempero Minholas à vontade Não vai tudo ser na brincadeira Na swingueira Assim que nos maneira O que você sabe O que você sabe Que eu vou pegar o comunista O que você sabe O que você sabe O que você sabe Que eu vou pegar o comunista O que você sabe A chica casa é na hora que deu Instala com o meu povo na paz Para morrer só quando cresceu Minha mano William Transcrição e Legendas Pedro Negri